Eita porra, que foi Gato Preto? Será que tá vendo Vivag? Hã? Ou é essa música, amigo? Já sabe que é na Fá Estourou, papai Isso é chocão do Pizé Tchaca, tchaca, tchaca Pô, isso é bonita, o Gato Preto Deu caralho, vamos pegar um poteco aqui agora Pra ver essa música aqui, vira, já vem aqui em pé pra escuro Nosso lema, ela já sabe Que nós pega e não só pega Se pega, nós abandona Se apaixona, já é Tu sabe que o bondo é foda Nós é cria de favela Tu sabe que o bondo é foda Nós é cria de favela O nosso lema, ela já sabe Que nós pega e não só pega Se pega, nós abandona Se se apaixona, já é Tu sabe que o bondo é foda Nós é cria de favela Tu sabe que o bondo é louco E nós é cria, vai Mano mal de mim pra caralho Agora você tá aqui ligando Não tem vergonha na cara E eu tô um pouco me mexendo Tô ficando, excluindo e bloqueando Tô ficando, excluindo e bloqueando Pode falar que eu sou nova Na moral, tô nem ligando Tô ficando, excluindo e bloqueando Tô ficando, excluindo e bloqueando Tô ficando, excluindo e bloqueando E o nosso lema, ela já sabe Que nós pega e não se apega Se pega, nós abandona Se se apaixonar, já é Tu sabe que o bondo é foda Nós é cria de favela Tu sabe que o bondo é foda Chama a potência O nosso lema, ela já sabe Que nós pega e não se apega Se pega, nós abandona Se se apaixonar, já é Tu sabe que o bondo é foda Nós é cria de favela Tu sabe que o bondo é foda Nós é cria de favela Falou mal de mim pra caralho Agora você tá aqui ligando Não tem vergonha na cara E eu tô um pouco me lixando Tô ficando, excluindo e bloqueando Tô ficando, excluindo e bloqueando Pode falar que eu sou nova na moral Tô nem ligando Tô ficando, excluindo e bloqueando Tô ficando, excluindo e bloqueando Tô ficando, excluindo e bloqueando Música 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 Música